Olá meus amigos, aqui é Clarão Aldar, ele trazendo notícias que você não vai ver no site do Alfredo nem no site dos irmãos Mario. E eu tô vendo aqui do canal Clownfish TV, que é um canal de cultura pop também, ele tá comentando, lembra que eu falei que ele tinha sido shadowban, ele recebeu redução de engajamento durante a eleição, depois mudou. Ele fala que talvez não seja o Google, mas alguns goblins, algumas pessoinhas lá estão fazendo isso e modificando as coisas, né? Google e ou YouTube para desboostar certos canais, certos youtubers. Ah, ele fala que alguma coisa no Google, no YouTube, tá reduzindo o engajamento à busca de certos youtubers. Então olha só, Clownfish TV, tá aqui, ele tá no Bing, ele tá falando que aparece normal. ó, o Bing, no Brave, né, no Yandex, tudo dele, ó lá, Yandex. E aqui ele fala o seguinte, ó, no Google... Ele fala que isso aqui vem antes, vem primeiro. Esses dois vídeos aqui são vídeos de pessoas que fizeram vídeos sobre eles, atacando eles. Então pensa bem, você procura sobre você e a primeira coisa que aparece são vídeos de pessoas atacando você. Bizarro, né? Bizarro. Aí como eu sou muito egocêntrico e arrogante, eu vou falar assim, eu vou fazer a mesma coisa comigo. Então eu vou colocar aqui, ó, vou no Brave, vou colocar Queeron, o Andarilho, né? Vou colocar com aspas primeiro, vamos ver o que aparece. Ó lá, Clube dos Autores, Mundo de Zephyrus RPG que eu escrevi, Agibook, Mundo de Zephyrus Everandi, Mersu, Guedes, Tu é um vídeo que eu fiz, Mundo de Zephyrus, ó, acabou, ó. Deixa eu ver sem aspas. Mundo de Zephyrus, Mundo de Zephyrus, que eu escrevi, é o meu vídeo, e aí depois troca pra Andarilho, etc, etc, mas é. Beleza, vamos pro Bing. Pro Bing, vou colocar com aspas. Ah, meu canal, aparece no canal do YouTube, Mundo de Zephyrus, imagem de tudo que eu escrevi, das lives, ó, tá vendo? Meu Instagram, Clube dos Autores, Conto das Piratas Princesas, livros, ó lá, livraria pro livro, livros de Cléron Andarilho, que eu escrevi, ó, meu tweet, meu Instagram, Clube dos Autores também, Mundo de Zephyrus, sem aspas, vamos ver o que aparece. É, mesma coisa, tá vendo, ó, meus livros que eu escrevi, as minhas lives, minhas redes sociais, lugares onde eu vendo o livro, né? Vamos no Go, Duck, Duck, Go, Cléron, o Andarilho. Então, primeiro com aspas, opa. Primeiro com aspas. Ok, Cléron Andarilho, meu Instagram, Mundo de Zephyrus, Conto das Piratas Princesas, Instagram, todas as imagens com os lives onde eu estive, Brukutus RPG, que eu escrevi, adaptação, ó lá, livros do Cléron, mostro mais meus livros, agora vamos ver, sem aspas. Agora mostro meu Instagram, meu YouTube, os vídeos meus, ó, mais recentes, legal, Mundo de Zephyrus, Conto das Piratas Princesas, Star Wars RPG, que eu joguei lá. Agora, agora vamos no Google, ó, vou colocar no Google, Cléron, o Andarilho. Parece nada, com aspas, vamos sem aspas. Parece, meu Instagram parece, e um post do meu, do meu Facebook. Na verdade, é do Instagram que pega, joga pro Facebook. Mas, o Andarilho não é meu, e só fala de Celeron. Bizarro, hein, cara? Bizarro. E olha, eu não sou famoso, meu canal não é monetizado, meu canal tem 3 mil inscritos, mas mesmo assim, ó, ele não busca. E o Bing, o Brave e o DuckDuckGo buscam meu nome e as minhas redes sociais certinho, que eu mostro até as imagens. Bizarro, né, mano? É bizarro isso. É, o negócio é ir pra outro lugar mesmo, hein? Bem, gente, só pra eu querer mostrar pra vocês que eu achei estranho, interessante e estranho isso. Bem, gente, por hoje é só. E a gente se vê outro dia.